Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa pra vocês de delícia gelado de coco na travessa. Vamos começar a receitinha? Bom gente, pra começar a nossa receitinha de delícia de coco em uma vasilha eu já coloquei 5 colheres de sopa de água aqui eu tenho um pacotinho de gelatina incolor de 12 gramas é só colocar aqui dentro e dissolver bem eu tô fazendo esse processo no micro-ondas, tá? mas quem preferir pode fazer no fogão também ó, ela já dissolveu bem agora eu vou deixar hidratando aqui por 2 minutinhos ó pessoal, gelatina hidratada agora é só levar lá no micro-ondas por 15 segundos, dá uma mexidinha e se não ela estiver boa ainda, leva por mais 15 segundos, tá? ó pessoal, gelatina totalmente dissolvida agora é só deixar reservado agora em um liquidificador coloca uma caixinha de 395 gramas de leite condensado uma caixinha de creme de leite 250 ml de leite integral aqui eu tenho um pacotinho com 100 gramas de coco ralado eu vou colocar, mas vou deixar um pouquinho pra decorar depois por cima, tá? ó, deixa um pouquinho bem no finalzinho assim pra decorar depois por cima e coloca a gelatina em color dissolvida tampa e bate por 2 minutinhos já bateu bem agora eu vou passar pra um refratário olha só isso, gente que lindeza agora é só levar lá na geladeira por cerca de 2 a 3 horas ou até que você perceba que já ficou bem firminho, tá? aí depois eu volto pra finalizar com vocês bom, gente a nossa delícia gelada de coco já ficou bem firminha agora eu vou colocar aquele coco ralado aqui por cima que eu deixei, tá? reservado mas é opcional, tá? se você quiser colocar tudo na hora que bater no liquidificador também pode pôr, tá? é que eu gosto de deixar pra pôr um pouquinho assim em cima mesmo e agora eu vou tirar um pedaço pra vocês verem bem de pertinho essa delícia olha como é que fica cremoso, gente olha só isso vale muito a pena fazer aí na casa de vocês, tá? e esse vai ser o resultado final espero que vocês tenham gostado e aí e aí e aí Obrigado.